Olá, esse aqui é mais um Panorama CNN Brasil Business, dessa vez com Eli Horn, presidente do Conselho de Administração da Cirela, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre filantropia. A gente tem uma cultura aqui no Brasil de doação, de filantropia, muito fraca em comparação a outros países como os Estados Unidos. Enquanto aqui é 0,2%, nos Estados Unidos 1,4%, a soma ultrapassa os 400 bilhões de dólares. O que falta para o Brasil, para o brasileiro, doar mais? O que falta para a gente conseguir alcançar essas quantias, na sua opinião? Essa crise fez fomentar o gosto da filantropia no Brasil. Estou vendo empresários que se motivam a fazer, a ajudar e tem muito mais pessoas novas do que antes. A impressão que eu tenho que é o problema no Brasil é a falta de conscientização. Você faz o que você quer, o que você está convicto. Falta conscientizar, falta a vontade da pessoa a dar. A vontade não é só vontade, é a obrigação também. Acho que a pessoa não tem noção do que é filantropia, não tem noção do que doar faz bem, não tem noção do que tema. É uma obrigação, não é só uma vontade. Eu acho que precisamos conscientizar e cutucar. Eu acho que essa crise ajudou muito nesse sentido. Tem muito mais pessoas envolvidas, ninguém está falando não para ajudar. E eu estou vendo que é muito mais fácil do que eu previsto. O que precisamos é continuamente cutucar e falar do bem para que as pessoas se convençam do bem. E aí, pegando um pouquinho do seu caso, o senhor já prometeu doar 60% da sua fortuna. Como que o senhor enxerga, o senhor comentou que está havendo um aumento da doação aqui no Brasil, com a pandemia de coronavírus. Mas o que está levando as pessoas a fazer isso? Como que o senhor conversa com seus pares, empresários, e tem incentivado eles a doar mais parte daquilo que eles têm? São duas coisas. Uma é a crise, outra coisa sou eu conversando com as pessoas. Eu falo com as pessoas, eu sinto que eles querem dar. Muitas vezes eles têm medo de assumir um compromisso grande. Muitas pessoas querem dar doar mais parte do 60%, só que não querem assumir um compromisso agora. Então, a vontade existe, mas tem um medo. O medo da esposa, o medo da família, o medo de não poder entregar o que estão prometendo. Mas eu vejo a vontade e as pessoas querem dar. Então, convencendo, persistindo, acho que a gente chega lá. Eu estou tentando com algumas pessoas para doarem pelo menos 50%. Até hoje não consegui. Quase ia conseguir, mas acabei não conseguindo. Mas não desisto, vou conseguir. Como que o senhor está convencendo essas pessoas? Quais são os seus argumentos para convencer uma pessoa a doar 50% do patrimônio dela depois que ela morrer? Ou em vida, não é só depois da morte, ou em vida. É o seguinte. A minha tese primeira é o seguinte. Deus existe. Se Deus existe, Ele existe para quê? E para que me criou? Para que eu estou aqui na Terra? Eu estou aqui na Terra para fazer o bem. Não tem outra explicação. Se você pensar muito, não consegue chegar a outra explicação. Se Deus então existe e me criou para fazer o bem, que bem que eu posso fazer? Eu, como empresário, posso dar dinheiro. Ou estou mostrando o caminho do bem. Não tenho outras armas. Se eu não der, se eu não der, se eu ficar com duro e guardar o dinheiro na gaveta, eu vou pagar por isso na eternidade. Eu estou falando não é brincadeira, é muito sério. Parece até uma história de crianças. Se Deus existe, se eu existo é para fazer o bem. Se eu não faço o bem, vou pagar por isso mais tarde. E vai vir coisa caro. Eu, como eu fui muito pobre na minha vida, eu não quero ficar pobre na eternidade. Então, uma das razões a dar é se preservar, se poupar. As pessoas, quando ganham dinheiro, o que elas fazem? Elas amealham e guardam e compram mais coisas para a sua poupança futura, para a sua belice. E a nossa belice é eterna. Onde fica? Eu não posso pensar só em 120 anos. Tenho que pensar na eternidade. Esse é o ponto um. O ponto dois. Fazer o bem faz bem. Dependendo, digamos, de Deus existir ou não existir, faz muito bem doar o dinheiro. É a melhor decisão que você pode ter. Quando você ajuda alguém a comer, a beber, quando você reconforta alguém, você sente que você está fazendo algo valioso, você está dando o conteúdo do seu tempo. Quando alguém tem uma criança pequena, ele tem problema em alimentar a criança? Ele não tem. Ele alimenta com o maior prazer. Alimentar alguém que precisa tem tanto prazer ou mais ainda. Porque é um ato do bem que não é egoísta. Ter uma criança e amar a criança e dar uma criança é um ato de amor puro, mas também é um ato egoísta. Dó porque eu gosto. Mas também é preciso dar quando eu não gosto da pessoa. Quando eu não conheço a pessoa. É a maior prova de amor do que dar pra uma criança. E aí, pegando um pouquinho nesse momento que a gente está, várias instituições como o Banco Mundial, o FMI, já estão pensando numa retração econômica aqui no Brasil por volta até de 5%. O desemprego, até segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, pode alcançar até 23%. Inclusive, agora a gente está em 11,8%. Na sua opinião, qual que vai ser o papel da filantropia nesse momento? E ainda mais com um Estado que não vai ter dinheiro. Ainda mais com um Estado que vai estar muito onerado. Vai ter muito gasto. Qual que vai ser o papel da filantropia? Qual que vai ser o papel dos empresários para amenizar essa situação? O papel da filantropia é fazer o bem, ajudar terceiros. Essa ajuda, ela inclui tudo. Dinheiro, amor, calor, habitação, cesta básica, médico, saúde. Então, inclui tudo. Acho que fazer o bem não tem limite. Não tem limite. Tudo que você pode fazer para melhorar o bem, tem que fazer. Tudo. E, na sua opinião também, seu Eli, como que o Brasil pode ser mais solidário? Como que a gente pode estimular essa solidariedade? O Brasil é solidário, na sua opinião? O brasileiro é solidário? Por que a gente não doa tanto como Estados Unidos, como Europa e outras regiões do mundo? Você me fez essa pergunta faz cinco minutos. O que falta é conscientização. Eles têm que saber que quando você dá o dinheiro, você tem um troco. Você não está dando o dinheiro no lixo. O dinheiro que você dá tem volta. Para você é para terceiros. Isso é falta conscientizar. E também parar de achar que tem só bandido que quer não ficar com o teu dinheiro. Quando alguém tem uma ONG que faz o bem, você ajuda, você tem que confiar e não desconfiar. Não posso pensar que esse cara é bandido. Até para o bem, contrário, todo mundo é honesto. E não ao contrário. Até mesmo o senhor já comentou que prefere doar para instituições filantrópicas, para uma, enfim, ONGs, empresas do terceiro setor, do que para o Estado. Qual que é o papel, então, às vezes, do Estado nessa questão? Na sua opinião, um filantropo tem que estimular por conta própria, tem que ajudar o Estado, tem que ajudar outras organizações. Como que o senhor organiza isso? Como o senhor acredita que é o melhor caminho a ser seguido? O melhor caminho é dar um sentido, sentir e fazer o que ele acha. Um gosta de ajudar a saúde, um gosta de ajudar a favela, um gosta de ajudar a medicina, um gosta de ajudar a obras, um gosta da creche, um gosta de ajudar a idosos, um gosta de ajudar doentes de paz, assim por diante. O homem é muito eclético nesse sentido. Ele tem um coração muito grande, que consegue fazer muitas coisas. É tanto a sua missão. É mais essa aí que os concês falaram. A missão. Você nasce na Terra com uma missão determinada. Se você não faz uma missão, você volta a pagar mais caro em uma outra encarnação. Então, é melhor fazer agora, que é mais barato, do que não fazer depois de apanhar. Seu Eli, agora falando um pouquinho de mercado, e como o senhor acredita que o Brasil vai sair dessa crise? O setor de construção provavelmente vai sofrer. O PIB, como eu disse, vai cair. Como se organizar? Como uma empresa tem que se organizar nesse tempo? Como que a gente vai passar por mais essa crise que não era esperada, por exemplo, no final do ano passado? Como que o senhor acredita que a gente vai passar por essa? Estou com 75 anos, fazendo 76 daqui a pouco. Eu já peguei de sete a oito crises da minha vida. A crise faz parte do crescimento. A crise faz parte da vida. O mundo não existe sem crises. Então, mais uma crise que está passando e vai nos deixar mais fortes do que nunca em termos de força interna, em termos de moral. Os problemas vão surgir e vão ser resolvidos pouco a pouco. Não tem como prever os problemas. O que é importante é você estar apto a resolver, a enfrentar. Se você é forte, você aprende a lutar, aprende a ganhar. A vida é uma luta, a luta faz parte da vida. Não existe vida sem luta. Toda criança mimada que teve tudo na vida é uma criança estragada. A criança só pode ser boa, ser bem educada e isso implica a privação. Então, a crise é uma privação para não deixar mais forte. Eu não decidi assim. Quem decidiu foi a guerra lá em cima. Eu só tenho que me adaptar. Não adianta eu ir contra, eu vou apanhar. E qual é o papel da iniciativa privada para ultrapassar essa crise, na sua opinião? A gente está vendo muito o Estado ajudando, a gente está vendo o governo colocando a mão no bolso. E a iniciativa privada? Como o senhor analisa que tem que se portar nesse momento? Pelo que eu vejo, as pessoas que eu conheço estão todas ajudando. Tem várias ONGs que estão funcionando, todo mundo está ajudando. Só vejo solidariedade. Eu estou muito otimista nesse sentido. Muito mais do que eu acharia que fosse. Entendi. Seu Li... Eu estou falando de 50 empresários com quem tenho contato agora e todos estão ajudando. Todos estão ajudando. Todos entenderam a importância de atuar mais fortemente nesse momento. O meu ponto de vista é que não tem que ajudar só na crise, tem que ajudar o ano inteiro. Haja crise e não haja crise. A ajuda não tem que ser contínua e perene. Não é só hoje. Tem que ser sempre. Essa que é a nossa diferença. Esse é o ponto neurálgico da mudança. Temos que estar conscientes e temos... Sentimos a necessidade das pessoas o ano inteiro. Porque a vida inteira tem problemas. Sempre vai ter. Faz parte do mundo ter problemas. Não existe muito sem problemas. E aí, pegando... Como, então, criar essa conscientização para encerrar? Como é possível fazer com que essa conscientização seja criada? Qual é a sua função, André? A minha função aqui? Eu sou jornalista da CNN. Mas qual é a função do jornalista? É você trazer a mensagem, uma verdade para o povo. Então, a minha função é igual a tua. É conscientizar as pessoas. Se você quiser fazer o bem, você espalha o bem, faça muitas palestras com muitos empresários sobre o bem e faz com que cada um se conscientize da necessidade de fazer o bem. Se você fizer isso, se eu fizer, se ele fizer, se mais alguém fizer, nós teremos atendido ao objetivo. Aliás, temos uma ONG que é bem maior, cujo... Tem várias metas. Uma delas é... Uma delas é conscientizar as pessoas fazendo o bem e duplicar o PIB social de 0,244 em 10 anos. Seu Eli, queria agradecer muito a sua ajuda. E aí Legenda Adriana Zanotto